Olá a todos, pessoal! Meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo de dicas de Five Nights at Freddy's. O vídeo de dicas de hoje, galera, é sobre o salvage do Five Nights at Freddy's 6. Eu vou estar ensinando pra vocês como vocês podem estar fazendo de um jeito prático, rápido, eficiente e pra vocês também estarem ganhando uma graninha extra aí. Antes de a gente começar, joga o like logo no street pra fortalecer o canal. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Bom, galera, uma coisa básica que vocês precisam saber antes de vocês começarem o salvage é que o som pode ser o seu melhor amigo dentro do salvage. E você também precisa ter um senso, assim, uma espécie de senso de movimento pra você saber quando que o animatronic vai se mexer. Mais tarde eu vou explicar melhor isso daí. A segunda coisa que vocês precisam saber, galera, é que todos os animatronics têm três posições. A primeira posição, que é uma posição mais neutra. A segunda posição, que é uma posição mais de alerta, pra você tomar um pouquinho mais de cuidado. E a terceira posição é uma posição que eu recomendo que vocês usem o taser, senão ele vai pular pra cima de você. A terceira coisa, galera, é que de acordo com a variação da posição do animatronic, é que ele pode emitir um ruído. Cada animatronic, ele tem o seu próprio ruído. Por isso que eu recomendo que de vez em quando você pare a fita assim, pra você tá podendo ouvir se o animatronic tá emitindo um ruído ou não. Por isso que aquele botão ali de pausar a fita não tá ali à toa, ele tá ali pra isso mesmo. E caso você continue com a fita com o animatronic ainda emitindo um ruído, ele também vai pular pra cima de você. Em outras palavras, pessoal, você só vai usar o taser quando o animatronic estiver ou na terceira posição, ou quando ele estiver emitindo um ruído. Agora, pessoal, vou mostrar pra vocês a gameplay dos quatro animatronics que eu fiz o salvador no FNAF 6, pra vocês estarem entendendo, assim, mais ou menos, o que eu quero dizer com essas dicas. Você tem escolhido proceder com a fita de segurança de segurança. Lembre-se, use a sua empresa-issued taser para retornar o animatronic a um estado neutro se você sente que está se tornando inestável ou agressivo. Você pode apenas usar ele três vezes antes de começar a dançar o animatronic e diminuir seu valor. Começa o prontinho de audiência em 3, 2, 1. Começa o prontinho de audiência em 3, 2, 1. Começa o prontinho de audiência em 3, 2, 1. Começa o prontinho de audiência em 3, 2, 1. Começa o prontinho de audiência em 3, 2, 1. Inscreva-se o programa 3, 2, 1. Documento resultado. Inscreva-se o programa 3, 2... ...1. ...1. ...1. ...1. ...1. ...1. Documento resultado. Você tem terminado a check-se e pode proceder com a salvagem. Bem feito. Enda-tapê. Você tem escolhido a proceder com a check-se. Remember, use your company-issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it three times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Documento resultado. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Documento resultado. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Documento resultado. Documento resultado. Documento resultado. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Documento resultado. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Anythingogen Episode. They're not that long. They're not that long. They're not that long. Document results. Document results. You have completed the maintenance checklist and may proceed with the salvage. Well done. End tape. You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Remember, use your company issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it three times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in three, two, one. Document results. Begin audio prompt in three, two, one. Begin audio prompt in three, two, one. Document results. Document results. Begin audio prompt in three, two, one. One. Document results. Begin audio prompt in three, two, one. Button. Any audio prompt in three, two, one. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Use your company-issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it three times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in three, two, one. Document results. Begin audio prompt in three, two, one. Document results. Begin audio prompt in three, two, one. Document results. Begin audio prompt in three, two, one. 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 Document results. You have completed the maintenance checklist and may proceed with the salvage. Well done. End tape. Well, guys, this was the video. I hope you enjoyed it. I also hope I have helped you in the best way possible. I'm going to stay here. And as always, until the next video. Falouz. Falouz. Música 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 Música